Música Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Olha, Caifás não falou isso por si mesmo As autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus Em outras palavras, eles não suportavam mais Jesus Eles olharam para Jesus e viam em Jesus uma ameaça Ameaça ao poder Ameaça à vida que levavam Porque veja, toda coerência é uma ameaça Toda verdade é uma ameaça A coerência é uma advertência às nossas incoerências de vida A verdade, ela traz luz às nossas mentiras As fantasias e ilusões Por isso muitas vezes as pessoas não querem nem a verdade nem a coerência Jesus era verdadeiro, era coerente e pregava a verdade E óbvio que autoridades vivendo tantas ilusões e mentiras Óbvio que as pessoas vivendo as suas hipocrisias Elas não querem acolher a verdade É preciso ou preferem eliminá-la do que acolhê-la Quando vem algo para iluminar as nossas incoerências Nós preferimos inventar desculpas, se opor, se contrapor Do que querer acolher, refletir, meditar, repensar, reconsiderar Há um instinto agressivo dentro de nós E esse instinto, quando se sente ameaçado, tocado Ele vem para fora Ele vem e a gente responde com agressividade Todas as vezes que somos contraditados Todas as vezes que somos incomodados E é preciso dizer que a verdade incomoda É preciso dizer que a coerência incomoda É preciso dizer que a luz de Deus, ela é incomoda Por isso Jesus é muito incomodo Foi incomodo ontem Ele é incomodo hoje Porque Ele realmente provoca reações dentro de nós Ele nos leva realmente a revermos a vida que estamos levando Se a palavra de Jesus não nos incomoda Se a palavra de Jesus não nos arranca do nosso comodismo Do nosso orgulho e do nosso egoísmo Ou porque já matamos ela em nós Ou porque ignoramos Seguimos apenas Jesus na conveniência Naquilo que me convém, eu sou de Jesus Naquilo que não me convém, eu ignoro, deixo de lado Ou naquilo que me incomoda, eu rejeito É preciso rever a nossa postura Frente à verdade do Evangelho É preciso revermos nossas escolhas Diante da palavra de Jesus que está diante de nós É preciso deixar sermos incomodados E deixar que a palavra continue nos incomodar e incomodarmos Para sairmos daquilo que nos escraviza O egoísmo, o individualismo A nossa maneira soberba, orgulhosa e vaidosa de viver Ele veio para nos libertar Deixamos ser libertos por aquele que é nosso Salvador Para não se opor e também queremos rejeitá-lo do nosso meio Deus abençoe você